Bob Boladão, Leão de Judá, daquele jeitão Daquele jeito, só os bons entendedores entenderão Ó Na máquina do tempo acabei de entrar, viajei pro futuro E presenciei os iluminati acabando com o mundo Em todo lugar que você anda tem um olho que vê tudo Mensagem subliminar, propaganda, desenho, deixar de ser burro Em toda novela que faz sucesso é uma família de luto É sangue derramado de várias crianças, que absurdo Vivi fazendo pacto com o diabo lá do obscuro Sou igual Cascão, terror do sistema, VL maluco Dia 7 do 1 de 1995 Eu volto pro passado, a máquina do tempo tá se reduzindo Lá na maternidade o choro da criança é valquíria sorrindo Minha irmã do lado e meu pai falando, bem-vindo meu filho Primeiro dia ao mundo, foi assim que eu fui recebido Um berço de madeira dentro de uma bola, urso e carrinho Camisa do timão em cima da motoca saindo no giro Deus lá de cima olhando e falando, levita o meu escolhido Novamente retornam pra máquina do tempo pro presente Tô com a rapaziada, a brama na mão e a liga na mente Eu tô sempre ligado e não desligado, sempre inteligente Esse é o cenário, caneta, papel e a letra consciente Tamo junto, eu vou abrir o boladão, cara